O Bruno Axelso chega agora trazendo informações sobre uma fiscalização, viu gente? É que o governo federal vai fiscalizar os candidatos que receberam benefício do Bolsa Família, é isso Bruno? A medida já foi publicada no Diário Oficial e a partir dessa semana, gestores do Bolsa Família precisam seguir uma série de recomendações do Ministério da Cidadania para fiscalizar aqueles beneficiários que estão recebendo do programa indevidamente. Como quem fez doações a campanhas eleitorais, participou ali como contratado nas campanhas ou foi candidato e não apresenta patrimônio compatível com o regulamento do programa. Entre as punições que podem ser aplicadas está a suspensão ou cancelamento do benefício para os candidatos que declaram o patrimônio incompatível com a condição de pobreza ou pobreza extrema, além daquelas pessoas que doaram até meio salário mínimo para as campanhas eleitorais ou prestaram serviços para esses candidatos ou partidos. A fiscalização leva em conta informações obtidas a partir do cruzamento da base do Cadastro Único de novembro e dezembro de 2020, além das bases de dados das declarações de bens gastos de campanha dos candidatos. Em novembro, um levantamento similar feito pelo Tribunal Superior Eleitoral apontou que mais de 31 mil pessoas que estão no Bolsa Família ou recebem o auxílio emergencial estavam entre os sócios de fornecedores de campanhas eleitorais. Um levantamento similar foi feito em novembro do ano passado pelo Tribunal Superior Eleitoral identificou que 31 mil pessoas fizeram doações às campanhas eleitorais, pessoas que recebiam o Bolsa Família.